Oi, pessoal. Bem-vindos a mais uma sessão de literapia. A sua quarentena já virou carentena? Se virou carentena, pelo amor do Saramago, não ligue para o ex. O ex, ele tem um motivo pelo qual ele é chamado assim. O nosso cérebro, ele tem um mecanismo, que é um mecanismo de sobrevivência, que faz com que, com o passar do tempo, a gente tenda a amenizar a lembrança das dores. É um mecanismo excelente, por exemplo, para a procriação. Se não fosse ele, provavelmente, as mulheres não teriam mais de um filho. Mas, para esse relacionamento, é péssimo. Porque a gente se esquece por que foi que esse relacionamento não durou. Ou, pelo que foi que ele durou, o tempo que durou. Às vezes, uma relação dá certo, mas dá certo por um determinado tempo. Então, muito cuidado com esse saudosismo. 90% das vezes, ele é mais recheado de fantasia do que de qualquer outra coisa. E na carentena, tudo isso fica mais exacerbado. A gente é um pouco, assim, produzido culturalmente para colocar todos os ovos na cesta do relacionamento romântico. Mas, na verdade, as relações amorosas, elas podem e devem se dar de diversas maneiras. E hoje eu trouxe, assim, um kit de medicação para a gente começar a colocar, canalizar esse amor e esse afeto para outras áreas da nossa vida. Uma área boa para a gente canalizar o afeto e que fica um pouco esquecida é a natureza. E eu trouxe o Bambi, que é um livro que eu acho a coisa mais fofinha. A gente se relacionar amorosamente com a natureza, entender as fases, compreender um ponto de vista que é além do humano. A gente fica martelando nessa tecla do antropocentrismo e o biocentrismo, cujo centro é a vida, isso fica mais carente do que a gente. Então, o Bambi é um ótimo remédio. Olha que linda essa edição. Ela é muito fofinha. Essa história é de 1923. E é tão atual. Gente, como é atual. Então, aqui, para a gente se relacionar amorosamente com a natureza. Para a gente se relacionar... Para a gente se relacionar... Só trouxe remédio leve, tá? Para a gente se relacionar com a família e com o tempo. Trouxe esse gibi do Chico Bento, pelo Orlandelli, que também é uma coisa fantástica. Maravilhosa. Para a gente se relacionar com os animais, trouxe essa graphic novel chamada Ameixa, da Emma Clark. É tão bonitinho, gente. Olha, é muito bonitinho. Para a gente canalizar o nosso afeto para as nossas amizades, trouxe essa edição da HarperCollins, maravilhosa. Nossa! Que fala da amizade do Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, e o C.S. Lewis, que escreveu As Crônicas de Nárnia. É um livro muito, muito lindo. Muito especial também. E a capa dele é uma delícia de tecido. E, por fim, o nosso time de hoje se encerra com esse bálsamo. que é um dos meus livros favoritos da vida. O Walt Whitman é o meu literapeuta preferido de todos os tempos. E aqui tem poesia, gente, até com o machado. Quer dizer, a gente consegue se relacionar amorosamente até com uma vassoura, uma panela, uma receita, a nossa casa, claro. Vamos administrar essa carentena, gente? Vamos sair da fossa? Obrigada. Tchau. Tchau.